Amigo no rádio E nesse momento senhoras e senhores Da série Mulheres que nós nunca iremos comer Aqui está ela, esta mulher maravilhosa Que é a capinha gostosa Sabre Nossato Gostosa Sabre Nossato Oi gente Olá minha pequena Oi Emílio, oi gente Konnichiwa, Konnichiwa Que ótimo Quem é Konnichiwa? Você não sabe falar em japonês? Eu não Konnichiwa é boa tarde Não é boa tarde? Boa tarde Tudo bem com você? Tudo ótimo Onde está Vampira? Então, eu também queria saber Eu acho que ele arregou de novo Ele estava cuidando do joelho, eu acho Não sou o tempo de chegar Você sabe que Vampeta é um cara que tem medo de vir aqui Já é o segundo furo que ele nos dá Vocês perceberam que eu não tenho né Você é ótimo Eu venho aqui, de 15 dias eu estou aqui Boa, boa, boa Você tem um telefone dele ou não? Que é? Você tem um telefone de Vampira? Ah, tenho sim Como você não tem? Não tenho não Como não? A gente pode arrumar aqui Você e Vampira, vocês são garotos propaganda do Corinthians O que é que eu estou pagando aqui? Eu? Não é? Sei lá Você é a musa do Corinthians, não é isso? Ah, não sei Como não sei? Eu não gosto bem de nada, não Então, quem fez essa pauta aqui? É um burraldo Eu acho que é Porque eu ganhei o Eu ganhei uma carteirinha diamante do Corinthians Muito legal essa carteirinha Uma carteirinha diamante? É O que é isso? Aí eu vou para o estádio, vou assistir o jogo Aí ganho um monte de presente Agora não sei para quem que serve Aí não será Aí não será Vamos tentar chegar para a imagem Bom, então vamos falar de outras coisas Direito Bom, se você quiser eu explico para você quem é você Explica aí Você sabe o endereço da sua casa ou não? Sabrina, mas você está bem gostosa Está ótima Não, está muito gostosa Está muito Está muito Muito, muito Nada vez melhor Eu posso fazer uma pergunta para você De como o pessoal Pode perguntar, Emílio Pessoal, e o Jeca Tatu? O pé vermelho E Jeca Tatu? Quem é o Jeca Tatu? Você sabe O Mavarop O Cabeção Chico Benco Cabeção? É Ah, então, eu falei com ele esses dias A gente foi para o Penápolis Ele foi para lá cantar E eu fui para lá fotografar Playboy É, ele cantou Ele fez uma música para mim Credo Sério? Deve ter ficado horrível Pode trazer, esqueci o CD Não, vai dar com ele Vai dar com ele CD da dor para sentar mesmo? Dele É ele e o André 14 Não é sertanejo, não Ele não gosta de sertanejo Não é sertanejo É o que? É Ah, ele canta uns músculos também Engraçado Tem gomba de mexerica Tem uma outra É verdade? Verdade Você conhece a música do Cadete? Do Cadete, não É ótimo Vou tocar para você Vai, coloca aí, Emílio Boa, boa Você conhece o Cadete? Vou colocar o Cadete aí O carro? Ah, o carro eu conheço Conheço o Cadete Vou tocar uma música para você Que é a música do Cadete Tá bom? Vamos lá Ah, não é assim não Alô, Domine Alô, Goiânia Alô, Pé Vermelho Alô Alô, Pé Vermelho Alô, Pé Vermelho Alô, Pé Vermelho Preste atenção na letra Eu gostaria que você analisasse essa letra Beleza, beleza Especial para a Japinha gostosa Alô, Pé Vermelho Alô, Pé Vermelho Alô, Pé Vermelho Alô, Pé Vermelho Você já andou de Cadete? Não Não? É um carro antigo Eu já andei muito de Cadete Cadete era um carro Um carro bom da GM Balançar no painel Muito velho Muito velho Muito bem Nós estamos aguardando Vampeta Exatamente Para falar o negócio do Corinthians É o seguinte A Sabrina Ela não sabe O que ela está fazendo no Corinthians E nós precisamos explicar para ela Não, eu sou corintiana roxa Ela sabe que ela ganhou um cartãozinho Ela é a musa do Corinthians Certo? Certo Certo E nós temos também A informação do Corinthians Card Que é um cartão lançado É, esse cartão que eu ganhei aí Para tomar dinheiro da torcida corintiana Evidentemente só pode ser ele Deixa eu ver aqui É nada E diz que para facilitar a vida Ele não precisa nem assinar Ah Que a maioria não sabe nem escrever dos corintianos Não fala assim Ah, seu bola ruim Tem um lá para o polegar É verdade? Ah, vai ser ruim esse Pode pôr um X É um polegarzinho É, não precisa nem assinar o cartão Ô bola Senão os furraldos não conseguem Eu posso falar uma coisa? Pode não Você faz parte da segunda divisão Tá certo O seu time é o trigésimo sétimo colocado Tá certo Contando todos Mané, o cara disse que eu não vou tirar sarro dos outros também Não, você não vai tirar sarro de ninguém porque você não tem o direito Você pode tirar sarro da segunda divisão Ah, é? O Santos agora Muito bem Eu vou passar a bola para o Carlos Que de japa entende muito bem Certo Então você Você viu que essa japinha aqui Essa japa aqui é de categoria Não gosto mais da minha É Por favor Por favor Atenção Atenção Maila Minori Midori Maila Midori Essa é para você Atenção O que foi? Eu falo o que? Vai, bicho Dia dos namorados Está aí Vai, dia dos namorados Estou solteiro Eu vou te contar É o seguinte O mendigo Ele namora uma japonesa gostosa como você Era uma japonesa que trabalhava aqui na rádio Que parava também o comércio Parava Como você É lógico que você não dá para comparar Porque não é outro padrão É um padrão Vai ser levado Mas você vai fazer a pergunta Ou não? Não 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 quer fazer? Muito bem Então eu vou ficar fazendo a pergunta? Eu tenho Eu queria saber o seguinte Pergunta aí Você teve que dar playboy Você teve que dar um dinheiro para o teu irmão Para ele parar de encher teu saco? O bicho ficou bravo demais, né? Ele nem dorme mais em casa Dorme na casa do namorado Nem vejo mais o cara Mas você não tentou comprar ele E dar um dinheiro? Não, não, não Dane-se, não fala mais com você Dane-se Não, a gente se dá bem, sim O teu irmão ignorante Agora, Sabrina Conta uma coisa para mim Pode perguntar Que lindo E essa voz dele hoje? Ele está se sentindo sedutor Não, eu sou o sedutor Aí que está Me conta uma coisa Fala Eu estou assim Eu estou vendo a sua saia bem branquinha E de certa forma Deixa transparecer um pouco Aquilo que a gente gosta muito Cara de pau Cara de pau não Agora deixa eu te falar uma coisa Fala Você pegou Fez um bronzamento artificial É, que bronzamento artificial Eu estava coradona Fui para Penápolis Lá estava no sol Você estava de biquinizinho? Fui de biquini lá Toma sol em Penápolis Tranquila Descansei com a minha família Você fez aquela marquinha de biquini Ela está com a marquinha Ela está com a marquinha Eu reparei Já deu até uma ausência Asabelta Asabelta Que asabelta Asabelta é o que? Asabelta é o que? Asabelta é aquela marquinha Que vai até em cima É fio dental então Não concordo Atochado É gostoso Atochadinho Aquela tocha é legal Você é tão gostosa Desculpa o nome disso Que o biquini até desaparece Júnior Júnior vem cá Júnior da banca Eu vou te contar Isso aqui está virando Cadê o Júnior? Esse programa aqui está virando O sanatório do vovô Cadê o Vampeta? Onde está esse vagabundo? Fala Júnior A palavra de palmas Para Júnior da banca E aí Júnior? Senta aí Você já tinha visto a Japa assim? A Sato? Ele trouxe a revista Você vê que nós desencalhamos Todas as playboy Que estavam encalhadas na banca Agora que está sabendo Você tem que vir mais aqui É verdade Beleza Vendeu bem a revista dela? Vendeu Estourou Estourou? Acabou? Acabou tudo? Acabou Não tinha Aqui em São Paulo Ainda foi o único lugar Que tinha semana passada Único lugar Aí tinha Tarde de autógrafo Marcada em outros lugares Aí desmarcaram tudo Porque não tinha mais revista Boa É melhor Não precisa Ganhar o dinheiro Não ganha nada na casa Tem que ir aqui fora Imagina você pegar Uma japonesa dessa Com dinheiro amigo Quanto você levantou Da playbacks? Ainda não Não calculou ainda? Boa Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou tocar uma música agora Daqui a pouquinho tem a oferta da Cellcom computadores Opa, boa pedida Daqui a pouquinho estamos aguardando Vampeta Que se não vier é Frodo Muito bem Sabrina Sato A musa do Coringão Ei, delícia Essa mulher fantástica Está aqui hoje Aliás Você sabe Que nós recebemos muito e-mail aqui Quando da sua estada Na casa do Big Brother Muito foi-se falado Da calçola que você usava Dos dois lados Lado A Fala sério Falaram aqui Juro por Deus É mentira Ela usa um dia de um lado Esse dia da outra banda Até parece Falaram, é verdade Não é gente que falou Lado A Calma Falou que usava assim E usava cueca do Domini também Falaram pra gente Sabrina Tira gente É verdade Eu vou saber Eu não vi a toda hora Ó, que tiroso Não sou eu que estou falando Bola Diz que viu Eu vi também Não Sobrou pra mim Que viu o que Mas o que tem também Isso Mentira Foi gente É mentira Mas somos também Deixa eu falar Foi gente da casa Que veio aqui e falou Não fui eu que falei E ó Tem uma outra bomba Mentira Eu não tenho um dia Cora que eu dormo Pra zoar só Tem uma outra bomba Que você estaria dando uns cartos Com Emílio Com quem? Emílio Outra mentira Outra mentira Cabo Frio Cabo Frio Não, foi pra Arraial do Cabo Arraial do Cabo Não foi Cabo Frio Você sabe o que é bom Foi pra gravar um piloto E aí Só Só gravou o piloto Ele é meu amigo Não fez nada Você sabe o que é bom Para Cabo Frio Eu não fui pra Cabo Frio Você sabe o que é bom Foi pra Arraial Você sabe o que é bom Para Cabo Frio Não Não sabe o que é bom Para Cabo Frio Cueca de lã Ai que Olha Emílio Ele foi reclamando o japonês Ó Ó Eu fiz agora igual o Paulo Jalasca Eu tenho uma risadinha Igual o Paulo Jalasca Não, não Cada vez que a gente Conta uma piada Sem graça Ó Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Vou repetir Sabe o que é bom Para Cabo Frio Cueca de lã É Agora já sei Aí Fora de paz O Paulo Jalasca Me ensinou Isso Sem uma risadinha Pra ajudar Muito bem Pergunta de ouvir Eu queria saber um papo Que não é o Vampeta Tá chegando Se o Vampeta é frouxo É frouxo também Vampeta Vampeta Você é frouxo Vampeta Você é frouxo Você Vampeta É Frouxo Segunda vez Pelo amor de Deus Chegar aqui Eu dou uma canelada No joelho dele Muito bem Não, eu queria saber Que papo é esse Que um shopping de São Paulo Te contratou Pra fazer vitrine viva Mentira isso Eu fui pra Campinas Fazer Ajudar O Grendak Instituição que cuida das crianças com câncer E aí Eu tirei uma foto Tava na A loja era de vidro A loja que eu fui E aí eu tirei uma foto Dando tchau pra galera Assim O fotógrafo se tirou Aí Aí ele colocou Acho que ele não sabe o que ele falava Ele colocou O cara do site Colocou Na Prazer Deixa eu falar uma coisa Mas você não ficou lá paradinha Então Não Dei tchau Isso aí Eu acho que dentro É só isso assim Tá certo Sabrina E as fotos Espetáculo E as fotos da Playboy Você gostou? Não sai do banheiro de casa Ai caramba Juro por Deus A minha eu já comprei umas três Juro por Deus Tá escondido Você sabe onde eu escondo? Atrás do bidê Do buraco do bidê Eu tenho uma teca atrás do espelho Pra pepela não ver Eu deixo escondido Por trás do bidê Tá lá Só as gostosas Lógico Pode dar bandeira Se não a mulher que tu se esconde Eu escondo atrás do espelho Eu escondo atrás do bidê Eu tenho uma tática Ah você fez Você dá enrolada e enfia lá Lógico Boa minha Boa dica O pungueiro fica tudo a mostra lá É O pungueiro fica tudo aberto lá no chão Mais espetacular as fotos hein Obrigada Emílio Vai sair E aí dessas coisas Saber Não Isso aí é outra história Se quiser paga Muito bonita Se quiser mais dinheiro É claro Boa Agora minha querida Sab Minha querida Sabrolha Sabrolha Por que Sabrolha? Porque eu bolei esse nome pra você Ai Emílio Como você é ruim Seu brito Olha aí que bonito Seu brito Seu brito foi buscar Calma que você está falando muito E aqui quem fala mais somos nós Ai Emílio Aqui o entrevistado não tem a mínima chance de falar Chegou o vampir Seu brito Queria o ensaio fotográfico Tá aqui Da minha amiga Sabrolha Comendigo Abrindo a página A página da van Eu queria que o senhor comentasse Essa van Que ela já que o senhor é motorista da empresa Sim Eu queria que o senhor comentasse a van Que ano é a van O que o senhor acha O que o senhor acha dessa foto Essa van aí que ela tirou a foto Uma sem tremência Seu brito Maravilhosa Não existe algo bonito Igual isso aqui no mundo Não Eu quero que o senhor comente a van A van Não é a moça Que carro é esse Olha o carro É uma van Não sei que ano que é Mas é o que É uma besta Topic É uma besta E uma princesa Em rima dela Não Em rima dela O senhor quer se perfazer Qual é o carro Que está aí É o que Uma Kombi É uma besta Uma Kombi Uma Towner Qual é o veículo Pelo tamanho é uma besta É uma besta Era uma besta Era uma Towner Qual era o veículo O que é que vocês estão falando Carro da cobra Você saiu pelada no carro Então Esse carro é um Land Rover Olha o nível Olha o nível Só para tirar foto também Porque O que é que você fez com o dinheiro da Playboy Comprou já Ainda não recebeu o dinheiro da Playboy Não sei quanto vendeu Ainda não recebi Muito bom Mas fica em cima Que os caras estão enganados Sabrininha Sabrininha Dia dos namorados Let's talk about this Dia dos namorados Como é que vai ser a pega Vai ser no motel Que dia dos namorados Vai ser em Penápolis Pô Dia dos namorados É agora Amanhã É verdade Estou sem namorado Estou solteira Mentira Sossegada Não vai dar nenhum lembrancinho Ela vai pro boiás Que problema O que o senhor vai fazer? Não sei Vai dar uma inchada pro Domi? Eu espero receber uma surpresa Eu não faço surpresa porque senão Eu que acabo sendo surpreendida Melhor eu ficar na minha Muito bem Melhor eu ficar na minha Eu farei o seguinte Você sabe que nós Nós fizemos uma Nós sempre fazemos homenagem aqui nesse programa E nesse dia dos namorados Nos bateu A inveja Por que nos bate a inveja De quem pega E nós não pegamos nada A inveja é o mau hálito da alma Exatamente Então Nós fizemos uma musiquinha Que pode dar processo também E se vier não vem meu nome Muito bem Eu não sei ainda a existência Exatamente Você não sabe como você não sabia Do Rubinho Barrichello também Que você escreveu a letra E você mentiu Tá bom Mas tudo bem Deixa pra lá Isso faz parte do passado Então nós fizemos uma musiquinha Que é uma música Homenageando as mulheres Que não querem Dar um pega Como você Tá miguelando Como você Que esnova Como você que é uma mulher sensacional Certo seu Brito Certo Que nós nunca vamos pegar Jamais Então gostaria que você ouvisse agora Essa melodia gravada Por Carlos E a cantora gostosa O que é uma mulher sensacional? Tudo bem Beleza Ele veio Ele veio Ele veio Chegou atrasado Mas ele veio Não Eu tava treinando Atravessar a marginal Chegar na Paulista É complicado Porque não veio de helicóptero Quebrado Que negócio é Agora Que negócio Que a Sabrina Não soube explicar Ela nem sabe Ela não soube explicar O que é esse negócio Eu vejo pra você Chegar e falar Já me pegaram No corredor ali Já me passaram Tudo aqui agora Também não sabia Mas assim É um cartão Que se Segundo aí O que nem passaram Agora no corredor Os torcedores Comentiano Vão comprando Vão ganhando pontos E depois pode trocar Por coisas do Corinthians Tipo camisas Oficiais De nós jogadores Short Meia Sei lá Paga meia entrada No cinema E dá um pega Na saco Tem jeito Aí eu vou Querer logo um cartão Desse Vou comprar a geral Porra O Vampeta Tá afim de dar Uma catraca Com você Sator Amanhã De ano namorado Já falei pra ela Dominique caiu Dominique já era Já foi Já era Touro Touro Touraço Lá em Goiânia Ah magia Fez até dupla sertaneja Fez dupla sertaneja É Né dupla sertaneja Tá com papel aqui Quem quiser mandar No Israel eu falei Não precisa Eu passo ali na doutora Arnalda Pega o geral E alguém me entrega O Vampeta não é fraco Agora Vampeta É bem gostosa Essa japinha né Não sei o que eu não peguei Você já mandou em alguma japa? Hã? Você já mandou em alguma japa? Já né Já O Vampeta não é fraco não Olha o Vampeta aí Na Holanda É nóis É nóis o que? É nóis da vida Muito bem O que que foi? Vai fazer a pergunta? Faz a pergunta Vai arrumar um real pra mim? Quebrado Mas ainda tem um real no gosto Quebrado de nada Mano de barriga cheia Arrumar um real pra mim Até amanhã Até amanhã Vai dar mesmo Boa Vai dar O cara vai dar O cara tá puxando O cara é truque Ele vai sacar do bolso da frente Cuidado Olha Saiu de 51 Olha Olha o Vamos perder um real no bolso mesmo Ele veio de lotação Esse é o troco Parece que tava no meu bolso Dia de bêbada Agora Vampeta Quando é que você vai voltar a jogar? Eu espero aí Mais tardar em setembro Acabei de chegar agora do treino Fazendo em dois períodos direto E mês que vem Já começa a correr no campo Então Eu acho que quando já tá no campo Já correndo Já tá perto da bola Fica tudo mais fácil Mas tem que ter paciência Mais de dois meses Muito bem Muito bem Pergunta palmeirense ali Quer fazer uma pergunta Eu queria saber Me falaram que quando você voltou Lá do Da Copa Você deu cambota Lá no No Planalto Diz que você tava meio buiaca Verdade? Senão o avião mandou bala Lógico Ninguém vai chegar de sem consciência No Planalto E dar duas camboadas Na ponta do treino Então eu falo pra todo mundo Isso aí é Só Deus sabe Quando é que eu vou Né? A uma Copa do Mundo Não problema nem Isso aí é a Copa do Mundo Votar campeão Campeão, verdade Né? E A festa eu já vim fazendo De lá até cá Ali no Planalto Só foi pra acabar Pra finalizar Nem pra finalizar Porque depois dali Continua ainda Mais uma semana Os caras ficam enchendo Sabe por que o nego Toma a cerveja Não pode tomar a cerveja Não pode Essa vez é a verdade Que tem gente Que fala muito Lógico Eu falo pra todo mundo Vou chegar no Planalto De sem consciência E vou dar certo mortal Fica lá Viajando 700 horas Cara campeão do mundo O que que tem Tomar uma cerveja? Não, acho que tem que tomar mesmo É verdade Eu também acho Não é mendigo É verdade O problema é que neguinho Joga a mão um dia E o nego fala lá O cachaceiro Ah, não me preocupo Mas não dá bola pra torcida Você não pode dar bola pra torcida Careca Não, não me lembrou A imprensa Vem todo mundo Vem aquele Olha que vampeta Vem o Milton Neves Falar Não, mas a imprensa Tem um monte em minha mão Que bebe tudo Em meus bares também Então no dia que falar Eu sinto o nome de um por um também Boa Você tomou um, né Vampeta, agora? Tomou Não, ainda vou tomar Depois daqui Pra tomar Uma caipirinha Ver o jogo do Brasil E pegar um feijão, né? Agora, aquele negócio Da mulher do Frota lá Não, é piada isso aí Olha só Tô levando a fama Aquele negócio Agora o cara Quer mandar a Sabrina Sá Dominique Pega a Sabrina Dominique é touro É, o Alexandre Era casado Com a Dani E falava que eu que pego E ele tá aqui, ó Eu só tô levando a fama Sem pegar ninguém Alô Alô Fala Frota Fala aí galera Beleza? Beleza? Como é que cê tá? Tudo tranquilo Tudo bem Como é que tá aí, Marcos? E aí, Frota? Beleza, Marcos É parceiro aí Tá vendo? É parceiro É parceiro É parceiro, né? Parceiro É Ô Frota Fala aí, Emílio Beleza? Hoje cê não vai chorar Não, hoje eu não vou chorar não, Emílio Já passou Tô seguindo uma religião agora, Entendeu? É mesmo? É Boa Tô mais tranquilo, mas Tive uns problemas aí com os jogadores de futebol, Entendeu? Hum Os boatos com os boatos com o Marcos e também com o Diego, mas eu acho que a gente tem que superar as coisas, né? Não, mas o Vampeta disse que mandou mesmo, é que não tem problema, isso é problema seu O Milton Neves O Milton Neves que inventou? O Milton Neves é mentiroso mesmo O Milton Neves agora trocou a peruca, cê vê que ele tá usando uma peruca modelo novo É a peruca mais botada Eu tava com ele, estava no passado, recebendo um pleno lá no Clube Maccabi, né? Isso Ele chorou Chorou, se emocionou Tudo falsidade Aqui não fala com ninguém, é no prédio Aqui é uma máscara, amigo As faxineiras vão dar bom dia pra ele, ele não olha nem na cara Chega sensorista Ele tava lá com o Homem Sem Pescoço, lá, o que foi contratado agora, o narrador É o Luciano do Vale Alô, ô, Frota Fala aí O que que cê ligou aqui? Não, eu queria falar com o Marcos, eu queria tirar essa dúvida, se é verdade ou não Essa parada da Dani, porque todo mundo vem falar comigo, todo mundo vem comentar, entendeu? Cê sabe que a imprensa, o pessoal fala muito, fala demais Mas às vezes pode ter um fundo de verdade, entendeu? Como o Marcos frequentava o programa do Milton Neves, todo fim de semana, entendeu? Que saia de lá, ia pra sugascaria, pão de queijo, caipirinha Ah, dá um fogo na atlete Exatamente, entendeu? Que é o que eu tô Boa Eu gostei, eu me identifiquei muito com esse quadro aí que cês tão fazendo, é simplesmente um touro Exatamente Pouco de restou, né, Frota? Gostei muito desse quadro Boa, Frota, um abraço pra você Então parabéns Pô, não chora mais não, viu? Não, eu não vou chorar não Não vai chorar, não vai chorar Não, não Não chora não, pô Chora não Tô tranquilo Alexandre Frota, um abraço pra você, meu querido Não, que é isso, Frota, um abraço, um abraço Muito bem, então aí está o Alexandre Frota, o que você acha do Frota, Sabrina Sato? Tranquilo, eu acho ele engraçado Você acha tranquilo e engraçado? E o Domine, cê deu uma pega no Domine lá ou nada? Onde? O Domine Lá na casa? Não, na casa não, fó agora Não, nada, ninguém se encontra Eu fui na festa de lançamento da Playboy, depois que acabou a festa, cê saiu com o Domine? Não, saiu sozinha na festa Não, senhora Tô falando sério, por favor Cês pegaram um táxi Que Deus, táxi Esse cara é viroso Eu vi, eu vi Esse Domine, ele é trouxo Domine 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 Fui embora sozinha Sozinha Fui embora com meu pai A irmã dela é bem gostosa também Nossa, igualzinha, só que é meu baixinho assim, meu gaviruzinha Muito bem Mas o nosso querido Vampeta disse que vai comparecer aí Boa, Vampetinha Vamos pra cima, irmão, tá? A Domine Que caiu mesmo Caiu, a mãe é de namorada Com as flores aí que vai mandar, vai ser eu mesmo Já foi, já foi Um abraço Agora, essa história Eu ouvi uma história Luciano Uck me contou Quando você ficou na casa do Ronaldinho É verdade Do vinho Ah, foi isso aí É verdade essa informação? Olha essa história Seríssima Contou aqui Contou aqui Contou aqui Contei aqui também Na época do vinho do papo Oi, vinho do papo Aqui no pânico Oi? Quem contou? O Luciano Luciano Uck Sim senhor Mas eu gostaria de ouvir de Vampeta Boa, melhor, melhor Essa história Olha essa história O cara é sincero O cara é sincero Parada foi a seguinte, né? O Rodaldo, a gente teve uma amizade muito grande Começamos a jogar junto na Holanda Em 94 no PSV É verdade E depois eu fui para a Rita de Milão Só que ele estava com o joelho operado E estava aqui no Brasil Falou Pô, Vando, fica em minha casa Eu levei três baianos Três amigos meus comigo, né? Todo dia a gente chegava Parava na noite Chegava Eu olhava aquela adega Pô, aí todo dia tomava um vinho Um dia a gente levou umas meninas Italiana ou não? Brasileira Brasileira Boa Aí chegamos Na casa dele Meu amigo abriu o vinho E foi você ver a menina A menina falou Pô, esse vinho é muito ruim Ele falou Tem outro Jogou o vinho todo Jogou o vinho fora Na pia Na pia todo fora E o secretário de Ronaldo Sentado, lendo, normal Quando foi ver o vinho Era um vinho que eles tinham Indo no Vaticano Visitar o Papa O pessoal deu pra ele O vinho que o Papa Valia Três mil dólares O vinho do Papa Muito ruim A cara aqui Lepeu a perna Peguei o vinho Joguei lá Tem outro Tem um monte aí Esse aí que tá do Presta Vamos abrir o outro então Ninguém me avisou Qual era o barato Qual era o vinho do Papa Eu sei que Ronaldo Até hoje me cobra esse dinheiro Lógico Ouvintes aqui Vampeta ao vivo E Sabrina Agostosa Alô Alô Quem fala? O Tonhão Fala Tonhão De onde? Parque Santo Antônio Manda pergunta aí Eu queria perguntar pra Sabrina Se Já que ela tá sozinha Qual é o estilo de De cara que ela gosta Assim Moreno Loiro E pro Vampeta Que história é essa De ele chamar Os torcedores de São Paulo De Bambi E um abraço Pra Amanda no capão Vai E aí Tonhão Beleza? Tudo bem Sabresa É Eu não tenho estilo preferido Não Eu gosto de homem Não tenho estilo preferido Tonhão Estilo é só eu Estilo preferido? O que é isso? O que é? Vai Vamos ver Explica aí Isso foi Isso foi no jogo Corinthians e Português Ele quis falar Que os jogadores Do São Paulo Correm como se fossem Um Bambi Não é que eles são Não 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 foi assim A história foi Eu tava jogando Com o Mato Brasileiro Do ano passado Um jogo contra a Portuguesa E Um Um canal fechado Eu acho que foi A Spóts TV Vim fazer Vamos ver Você já chegou em 7 8 finais Com uma camisa do Corinthians Só perdeu uma Eu falei Eu perdi pros Bambi Em 98 Só que eu falei Isso No outro dia Saiu em tudo Quando foi rádio Jornal Todo mundo falando E aí criou isso Mas entre os torcedores Mesmo Já o pessoal Já chamava de De Bambi Que nem chamam Quando a gente chama De Gambá Pode arroz E É Chama Em bares Você discute Agora só porque eu falei Aí pegou isso tudo aí Mas Normalmente eu sei Que o pessoal chama de Bambi Porque Eu vejo os torcedores comentando Só que eu falei Deu essa repercussão toda O Ruperta E a lacraia Que negócio é esse Você sai com a lacraia Eu tava saindo Com a lacraia Sai Porra Foi divulgado Foi divulgado da televisão Jornal Revista Saiu que Da Dani Agora Eu comecei a lacraia Saiu a Dani Saiu Sabrina também Todo mundo pega Todo mundo E eu não pego ninguém Ninguém leva fama Os outros aproveitam e levam fama É Mas é assim Vai te catar Deixa eu falar um negócio aqui Agora Você sabe que Até o Ricardinho Tá meio Bambi O jeito que ele joga Ah só que Aí como gerou essa confusão toda Eu falei Ah Oscar Ricardinho não pode falar nada No São Paulo Jogava no Corinthians E falava que os caras Também era Bambi Ricardinho É o jogador que assim Que eu joguei do lado O cara mais inteligente Que eu já joguei do lado É o Ricardinho E ele tá Bambi E agora tá Bambi O jeito que joga São Paulo Aquela coisa meio gay Agora Vampeta Aquele goleiro lá Falando em coisa de gay Rogério Ceni É Esse cara muito mascarado Kaká Putz Kaká é o príncipe Dos Bambis Não é o príncipe A parada ali tá chegando Joga com o Luiz XV Agora é o seguinte Vampeta Eu queria te falar Um negócio de gay Eu queria parabenizar você Pela sua G Magazine E olha lá Olha lá Eles viu O sonho Não pô O sonho do Carioca É jogar O Carioca Eu tive uma dade Broder Tu não é um cara bonito Tu é feio pra boné Agora tu tem uma Não Eu tô comendo Eu já não acerto O Média dos namorados Você pode mandar um presente Não é sério Não broder Eu tô admirando Que eu sou um cara Sem preconceito Eu Pô Empresta pra nós Que a gente faz a festa Olha lá Dá um tempo É emprestado Eu não assinava de fenômeno Você sabe que o sonho do Carioca É jogar contra o Vampeta E fazer marcação homem a honra Exatamente Eu sou bom De carrinho por trás também Fica tranquilo Agora Aquela foto Que ele tá segurando na trave Avulso É melhor Cara Você ficou muito sem graça Naquelas fotos Fala viadão Não Não Nada Quando eu fui fazer Na época eu namorava Namorava com a menina Foi junto comigo e tudo Foi junto E a equipe de viado Ela falava que era louca Ela fazia parada Você viu Você viu Eu não vi as fotos Ela faz bem O cara tem uma bela Você gosta de um homem girombudo Ou um homenzinho Cotoque Risco no chão Temos girombudo e cotô A história é sua Querida Cotoque você fala com o Java Para Chega 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 Ouve Vocês estão zoando aqui com a O que foi japonês Mas você não reclama né carioca Não reclama porque mesmo Não dói Alô 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 Quem fala É o Johnny aqui de Curitiba Fala Johnny Beleza Quero falar com a Sabrina Manda Oi Johnny Oi Sabrina Tudo bem Tudo ótimo Seu tempo você esteve aqui em Curitiba Eu não tive o prazer de te conhecer Puts Cabeça Asal o teu Asal o teu mesmo Pois é Se eu fosse lá no Na tarde de autógrafos Ia te dar um agarrão Ah Nossa Que Você ficou sabendo Acho que eu acabei dando Tarde de autógrafos Em Curitiba Na cabine da polícia Pois é Eu fiquei sabendo Ninguém chegou a pé No jornal Você fez o maior tumulto aqui em Curitiba Você viu o cabo lá Sabrina O sol sargento Que engraçadinho O Ceará tá folgado Eu sou apertado É a presença do vampiro Vamos pôr lá Esse tá Paulo de Alasca Muito bem Ouvintes aqui Alô Jovem Pan Alô Quem fala? É da Rádio Jovem Pan Hoje Vampeta E Sabrina Sá Convidados ilustres O Vampeta fala pra ele São Paulino não é bambi É corinidiano que não sabe ler E não sabe escrever Fala lá É um bambi Fusão Fala lá Olha o bambi Rapaz Olha o São Paulino Pode nem dar resposta pra ele Ele sabe Olha o São Paulino São Paulino não aguenta Aguenta O pó de arroz pegou mal É ele Não, não É melhor chamar de bambi Do que pó de arroz Eu desde que pequeno conheço como pó de arroz Eles não aguentam O São Paulino Eles ficam Chiliquento Chiliquento Eles ficam Dá um chilique No ômigo Chilique Chama ele de bambi Não sou Não sou Meu time é bom Alô Olha o elenco O estádio que a gente tem Pois não É o Flávio de Belo Horizonte Ninguém perguntou quem é Você espere o momento de ser chamado Aguarde na linha por favor Alô Fala Bargarinha Quem é? Vai te catar Jovem Pan Alô Alô, quem fala? É da Rádio Jovem Pan Pois não Tem pergunta? Eu gostaria de falar com o Sabino Oi, fala, quem é? Cabeça Oi, Pedro de Brasília Fala Pedro Eu queria dizer que você é muito bonito Ah Mal que liga de Deloide Tô bom Obrigada Oi Malquê, fica dele Tá aqui do lado É? É Aí, Malquê Tô muito cheio Mas tô louquinho Pra ir pra cima dela Eu acho que aí vai Vai rolar A Joaquinha tá fácil Tá na pista Tá na pista A Dominique caiu Dominique Torinho Depois da doendo Dominique Torinho Torão O cara mandou um kit Pra não se esquecer de mim Já tomou uma Porra Ah, é E você sabe que a primeira A porteira que abre um boi Passa boiada Passa de quilo Ele comprou vários gatos Lá na Goiás Ele é o primeiro Ele sai na frente E os outros não atraem Só com berrante Nem digo, você tá muito quieto Eu tô na vinha Já pegou a ponta dele aí De um real Torce Você não vai cantar nada Não vai fazer Pode cantar O Vampeta gosta O Vampeta gosta de pagode Sertaneja também Pagode, sertaneja Tem um Balo Arche Tem um Terra Brasil Em Terra Brasil Onde? Em Terra É Terra Terra Brasil Terra Brasil Vou mandar uma música Sertaneja que ele quer Sertaneja? Sertaneja O Vampeta tem que cantar junto O cara canta tudo É impressionante o dom que ele tem Porque dá sucesso Toca toda Então você tem que ouvir Você não venha falar Da rádio sucesso Seu vagabundo Você vem tomar dinheiro Da gente aqui E vai ouvir a rádio sucesso Eu não ouço rádio de prebó Seu filha da mãe Eu ouço a rádio que toca Você vai lá Vai lá Vai lá Vê se deu trabalho Você naquela tranqueira Vou ligar lá pro Ricardo Henrique Vamos falar com o Ricardão Seu vagabundo Inativa ou que? Que filha da mãe Qual é a música que eu vou mandar? O Vampeta escolhe Vai lá Não, se você mandar Manda uma pra nós Sertaneja Qual é que é? Sertaneja O sonhador O sonhador Qual que é o sonhador? O Leonardo? É do sonhador O Leonardo Nenhuma do Leonardo Com introdução Sem introdução Vampeta Fica de cabelo Fica de cabelo O Leonardo Tem um Leonardo Fica de cabelo Vai, vai Leonardo Fica de cabelo Daniel João Paulo e Daniel João Paulo e Daniel Fraca, fraca Fraca, fraca Quero beber no mel das vagas Como se fosse uma bearrinha Quero escrever na areia a tua história Junto com a minha Isso é ruim, isso é ruim Tem outro Bruno e Marrone Bruno e Marrone É, do bar Seu guarda Seu guarda eu não sou ranabundo Eu não sou Eu guarda carente Eu durmi na praga Pensando dela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não Fica sem ela Mandou bem, mandou bem O menino que sabe tocar violão é É raro, é raro isso É raro, mas é raro Artista de rua, né Porque ele já foi engenheiro Eu só posso agradecer A presença encantadora De Vampeta e Sabrina Aqui no campo Dizer para todos Que comprem o cartão do Corinthians Boa Não tem a menor É no site, né É no site Falando que o meu cartão Você serve pra quem Vai ganhar o torcedor Eu vim do treino Eu tava escutando da rádio Eu vim pegando Eu não sei o que é esse cartão Que eu nunca vi Não, tem o formato Não, ainda no site do Corinthians Você não sabe O que é isso, bicho? O bote, caramba O que é isso? Você tá louco, meu Você tá louco, meu Tem respeito, Vampeta Aqui, a Sabrina Desculpa É o álcool Drobadinha Drobadinha Bom, então entre nos Acesse o site Do Corinthians Corinthians Quiser ter o cartãozinho Só entrar lá E pegar as informações Pânico no rádio Pânico no rádio Pânico no rádio Pânico no rádio